Fernando Pessoa é o mais conhecido dos escritores portugueses. Nasceu em 1888 e faleceu em 1935. A mais rica, densa e integrante faceta da obra desse poeta é o fenômeno da heteronímia, que faz com que o poeta se desdobre em vários poetas, com biografia, caracteres físicos, personalidade e formação cultural. Assim nasceram Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, que são os seus principais heterônimos. É bom lembrar que heterônimo não é a mesma coisa que pseudônimo, pois pseudônimo é um nome falso sobre o qual o autor oculta-se. E heterônimo vai além. É outro nome, outra individualidade, outra personalidade diferente do criador. É como se fossem várias personagens que aparecem para o poeta. A licança. A licença. A CIDADE NO BRASIL